A gente agora vai falar do caso Jamile. O corpo de Jamile, aquela menina atropelada na segunda perimetral norte em Olinda, foi enterrado ontem à tarde, no cemitério de Guadalupe, em Olinda. Depois de tanta espera pelo documento, a certidão de óbito ainda saiu sem o nome da criança. Veja aqui. O corpo de Jamile e Gabriele da Silva, de 11 anos, chegou ao cemitério de Guadalupe, em Olinda, às 2h40 da tarde. A menina morreu na última segunda-feira, atropelada por um caminhão na Avenida Senador Nilo Coelho, conhecida como Segunda Perimetral, em Olinda. Jamile não tinha documentos, porque a mãe dela estava sem documentação quando a menina nasceu. Por isso, o corpo de Jamile só foi liberado pelo Instituto de Medicina Legal, o IML, nesta quinta-feira, depois que o juiz Gustavo Valença expediu um alvará. O bisavô da menina ficou revoltado com a demora para liberar o corpo. Era para o cara se revoltar demais, porque tanta burocracia, rapaz. Só Deus que me confortou é Deus, ele está me confortando, está me dando força, graças ao meu bom Deus. Eu estou se sentindo mais aliviado, porque agora minha neta vai estar em paz. Minha neta não estava em paz, ela estava penando na terra, quatro dias hoje, penando, por conta de um documento. Que foi erro da justiça, desde 2014 que eu luto por esse documento. A avó de Jamile falou que o documento foi emitido sem o nome da neta. É, vamos fazer o que, né? É revoltante, mas eu não posso fazer nada, só é uma comunidade desconhecida. Dói. Então, meu nome é um bicho, deno, do dia 4, do 5, de 2008, que a minha neta tem nome, tem nome. Há 11 anos depois, minha neta está enterrada como indigente. Isso é justo? Não é justo. O corpo de Jamile foi sepultado às 4 horas da tarde, sob forte comoção. Minha Jamile vai embora. Minha Jamile vai embora. Minha Jamile vai embora. Minha Jamile vai embora. Olha, ainda há pouco a mãe de Jamile, a dona de casa, Nayara Karine de Oliveira Julião, ela conseguiu tirar a certidão de nascimento dela. De posse desse documento, ela vai agora poder tirar o registro de nascimento de todos os outros filhos e dar entrada na certidão de óbito com o nome de Jamile Julião. E aí Obrigado.